Olá pessoal e bem-vindos de volta a Marvel's Spider-Man, bora pra mais um episódio da nossa série. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta, recomenda esse vídeo e bora jogar. Você já perdeu. E se você ainda não se inscreveu. Ah, o olhar de caquidão do pessoal da Sable é tudo que eu preciso. Ou aquilo é dor de barriga. Central, avisa sua resposta. Seguros podem tentar de novo. Droga, o bafo do diabo sumiu. Vou ligar pra MJ e avisar. Aqui é a Mary Jane Watson, deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder. O que você tá aprontando, MJ? O Stan te disse que os demônios estão procurando algo na Grand Central. Mas o que eles vão querer daqui? É melhor ligar pro Peter e contar o que eu tô fazendo. Na verdade... Ah, esquece. Ele provavelmente ia me mandar pra casa me acorrentar o meu notebook. Eu vou dar uma olhada rápida e conto o que descobriu. Hum, legal. De cortes de papel a ferimentos de bala, a nanotecnologia patenteada da Oscorp pode acelerar em mil vezes a cura do seu corpo. Não oferecemos só economia, mas também uma vida sadia. O revolucionário drone médico de evacuação, ou DME, oferece assistência emergencial imediata até nas áreas mais hostias do mundo. Vou conferir esses telões da Oscorp. Não oferecemos só economia, mas também uma vida sadia. Há apenas alguns anos, camuflagem óptica era coisa de ficção científica. Mas com a gama de ressonância magnética patenteada pela Oscorp, campos de ocultação se tornam realidade. Experimente e veja como a Oscorp melhora o seu mundo dia após dia. Incrível. O mecanismo de dispersão microbial Gaia libera na atmosfera micróbios especialmente formulados, deixando nossos rios e oceanos mais limpos do que quando o homem surgiu na Terra. Sr. Lee? Vai ser mais fácil para todo mundo. Se manter a calma e me obedecer. Polícia! Aqui! Demônios! 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 . Escritório do prefeito. Quero falar com o prefeito Osborne. Quem fala? O homem que ele procura. O que você quer? Quero você no Terminal Grand Central em meia hora. Sozinho. Ou vai ter mais sangue em suas mãos. M.J., eu estou indo. Você se feriu? Não, eu estou bem. Mas corre. Estou correndo o máximo que posso. O que você está fazendo aí? Eu explico depois. Escuta, o Lee vai lançar o bafo do diabo. Você tem que sair daí. Ele não vai fazer nada até o Norman Osborne chegar. Espera, esse sempre foi o plano dele. Responsabilizar o Norman obrigando o próprio a lançar o bafo do diabo. Até que faz sentido. De um jeito psicótico e doentio. Tá, cheguei. Vou entrar no Terminal agora. Devo tomar cuidado com alguma coisa? Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Vamos ficar bem. Se nos quisessem mortos, já teriam matado. Parece que tem uns drones patrulhando. Acho que ele se preparou pra você. Tudo bem. Eu estou no sistema de ventilação. Tem alguma saída segura? Canto ao sudoeste. Tô indo. Se eu chegar mais perto, os drones vão me ver. Tá vendo esse tablet aqui? Ele controla os drones. Dá pra pegar? Dá. Se você distrair eles. E não morrer. Tô pronto. É só falar. Tá. Tô pronta. É agora. Nessa sua mão. Tá bom. Vai. Eu não vou aceitar isso sem lutar. Espera! MJ, o que tá fazendo? Vamos tentar ficar calmo. Vamos tentar ficar calmo. Tem. Porra, vai ir e pina. Escuta, eu sou repórter. Tenho linha direta com o prefeito Osborne. Posso garantir que ele chegue na hora certa. Como? Primeiro... Solta ele. Lee先生. Seu chefe só, ela já sabe como se fosse Osborne. Sua mim. Mas ela vai dar de volta. Com o outro lado. Lee先生, vai chegar. Vai. É. Tão vindo. Pula logo daí. Eles não podem me ver. Ai, não. Drones, se proteja. Ainda tá com o tablet? Tô. Tem que ser rápido. Tá bom. Eu consigo. Vai. Vai. Quase lá. Consegui. Bom trabalho. Agora vamos tirar você daqui. E o bafo do diabo? Eu volto pra pegar. Não. Somos parceiros. Lembra? Dá pra discutir depois? Se a gente não ajudar, eles podem morrer. Você também. Eu não posso deixar. Não. Eu me meti nisso sozinha e eu me viro pra sair. Como assim você se meteu nisso? Não gosto disso. Eles são muitos. Então vamos nos livrar deles. Em silêncio. Ainda tão muito perto. Agora sim. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Tenta separar aquele grupo. Vou tentar separar eles. Vai. MJ. Você sabia que o Lee estaria aqui? Não exatamente. Como assim? Pensei que alguma coisa fosse acontecer. Mas não isso. Por que não me falou? A gente não é parceiro. Parceiros confiam um no outro, Peter. Como assim? Eu confio em você. É. Quando eu tô em casa no meu laptop. Ah, qual é? Dá pra gente continuar salvando a cidade? Agora. Agora. Acaba com ele. Pega ele. O que é que você achou com ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desde agora. Seja com ele. Eu vou ter aquele dito. Tira Phariseia. Tira a cidade. Tira essa parte da área de TV. Tira essa parte lá. Acaba com ele. Mas onde está a repórter? Tenho que passar dele. Tô pronto. Os drones ainda extortivos? Com o tronco está em sua mão. Mas nós não vamos encontrar ela. Se ela fugiu... Espera! Inicia a contagem. Já cheguei a contagem. Já cheguei a contagem. Eu tenho que passar dele. Tô pronto. Os drones ainda extortivos? Vai. Se ela fugiu... Inicia a contagem. Agora é a sua chance. Eu tenho que compartilhar um panel sobre você. Dá um jeito neles. Eu cuido do bafo do diabo. Sabe o que está fazendo? Não. Mas isso nunca me impediu de... Tá bom. Parece que o azul está ligado à bateria. O amarelo há uma ventoinha. O vermelho tem... Uma exclamação. Beleza. Você tem que tirar os fios da bateria primeiro. Segue os fios até a outra ponta e desconecta ali. Ok. Tirar os fios da bateria. Desconectar os fios da bateria. Ai, que confusão. Desconectar os fios da bateria. Tá. Tirei o primeiro fio. Agora o segundo. Que? A contagem mudou para 30 segundos. É um circuito de colapso. E depois? A ventoinha? Isso. Depois o último fio. Mas seja rápida. Certo. Agora o vermelho. Deu certo. Você conseguiu. Uau. É. Agora vamos tirar essa gente daqui. Seria bom uma ajudinha de Spyder. Tá pronto? Tá. Vou abrir caminho. Tenta fazer silêncio. Pode deixar. Têm quase que eu saíram. Bebem. Bebem. Têm que ter cuidado. Os reféns se machucam. Têm que ter cuidado. Os reféns se machucam. É. Os reféns se machucam. Por que o licensing é tanto aterrorizar Nova York? O que é isso? O que é isso? Não fiz que nunca teria feito reféns assim. Ele tinha razão, já estou com saudade. O que é isso? Ele tinha razão, já estou com saudade. Só faltam mais alguns e você pode sair em segurança Rápido Rápido Beleza, MJ, pode ir. Entendido. M.J., conseguiu sair? É, tá todo mundo bem. Bom trabalho. Tá aí, Beleza. Oi? Quando você acabar aí, vamos conversar. É, vamos sim. Mas antes, acham que ele acaba com ele. Coitada da pessoa que tira a MJ do sério. Será que é o som dos coitados agora? Beleza gente, curiosidade. Vocês sabiam que a Grand Central tem o maior forão de Nova York? Doideira, né? Metade da ponte do Brooklyn caberia lá. Ah, eu concordo. Não é mais como antigamente. A velha porta de Nova York era empreendedora. Enfim, eu podia contar curiosidades o dia todo, mas eu tenho que impedir seu chefe maluco de destruir. Eu vou embarcar no trem. Vou embarcar no trem. Cuidem do Spider-Man. O plano de fuga do Wii é usar o trem. Não posso deixar. A plataforma do trem tá aberta. O Lee deve tá lá. O Lee vai fugir. O Lee vai fugir. Isso. Por que está fazendo isso? É uma dívida antiga. É melhor eu não ter a distância agora. Não deu certo. Melhor esperar uma abertura. Olha a minha chance. Você está doente. Vem te ajudar, Marti. Vem te ajudar. Vem te ajudar. Vem me ajudar. Eu não... quero... te machucar. Nada me machuca. Não, Mark. Sem freios? Sem problemas. Deu super certo da última vez. Yuri, a 42 com a primeira ainda está em obras? Sim, a rua vai ficar fechada por mais um mês. Por quê? Não! Próxima estação, Cadeia. Leve a carga para o laboratório Vamos indo Aqui é a Mary Jane Watson, deixe uma mensagem e eu ligo de volta assim que puder Ah, oi, sou eu Avisa se quiser conversar Mensagem não é conversa? Não, 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 não é disso que eu tô falando Por favor, diz que não, diz que não Tá bom, tá bom É, não tá bom não Ah, o que ela tem pra pensar? Oh, cê acha? Ah, maravilha Você conseguiu O Lee tá indo pra balsa O Pafo do Diabo tá com a Sable Como se sente? Como eu me sinto? Quanto tempo você tem? Não muito O seu heroísmo me rende um monte de papelada Mas só queria dizer Bom trabalho Valeu, Yuri Eu tava precisando Ah, esse tempo todo com o Lee eu venho ignorando a cidade Tá na hora de voltar a ser o Spider e amigo da vizinhança Vamos a outra ligação de um tipo que eu tenho recebido muito Fala Senhor Jameson, quero me desculpar Sempre te achei sensacionalista Olha o que aconteceu com a cidade Tô com medo de sair na rua E você devia mesmo estar Eu aceito suas desculpas É compreensível Você era bombardeado pelas pausas populares Clamando que está tudo tranquilo Nenhuma preocupação Pode sair e gastar Não pergunte nada Eu era uma voz solitária na imensidão Mas agora Cada vez mais gente percebe Quem tinha razão E é assim, amigo Que vamos recuperar nossa cidade Não pergunte nada O Spiderman! O velho Willy não vai se safar dessa tão fácil. Vou recuperar os discos. Tá bom, pensa, pensa. Todas as provas têm etiquetas com identificação por radiofrequência. Eu tiro onda com o Jameson, mas ficar falando mal de mim o tempo todo me queima com algumas pessoas. Tipo, os capangas do FISC roubam os discos da polícia e acham que a culpa é minha? Bom, o mais importante é garantir que o FISC não se livre dessa. Bem na hora. Parece que ainda não destruíram os discos. Hora de acabar com a festa de retorno do Willy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? É só isso? Eu já vi gente lutar mais por um celular novo. Os discos não foram danificados. Ótimo. Agora só preciso levar isso para a delegacia de Hell's Kitchen. Eu queria ver a cara do Willy quando ele descobri. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Fisk não vai a lugar nenhum. Consegui os discos. Espera aí. Então você por acaso sabia onde estavam? Acho que você e o Kingpin estão juntos mesmo. Sério mesmo, cara? Roubar e trazer de volta? Você não acha que eu tenho coisa melhor para fazer, não? Não. Protejam-se! Ei! O porco está gerado, não acham? Eles estão vindo com tudo para cima da gente. Eles estão vindo com tudo para cima da gente. Tudo isso para os HDs? Você não conseguiu falar de nuvem? Eu tenho que passar por minhas. Eu tenho que passar por minhas. Não. Você não sabia ter mexido com o Kingpin. Mafiosos de carona? Devo me reconhecer, pelo menos um físico ecológico. Fica parado, mano! Fica parado! Você nunca fecha uma traca? Fica parado! Droga! Alguns cabangas do Fisk conseguiram chegar ao telhado. Cadê os jesus? Compre perto! Resposta errada! Pode se dar com respeito! Pega ele! Aqui vai ele! Eu me vi por você! Ele não dá conta de todos! Vai deliberado! Spider-Man, eu sinto muito, eu te joguei mal. E o Jameson quis se dane. Muito obrigado, policial. Só uma perguntinha. Você é mesmo de outro planeta? Sim, se chama Queens. Até mais. Bom, acho que as coisas estão sob controle. Acho que assegure de Peter Parker o laboratório. Bom, e com isso nós ficamos por aqui. Lembre, se você gostou, clique em gostei. Se não gostou, clique em gostei também. Lembra de se inscrever aqui no canal. Ativa o sininho. Comenta. Diz o que você está achando. Recomenda esse vídeo para algum amigo. E até a próxima. Adeus! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau.